Entrar aqui, gente, pra vocês a caçamba, né? Ó, até que ela foi bem útil, né? É, precisava de uma caçamba mesmo, gente. Ó, encheu metade dela praticamente, ó. Hoje é sábado e segunda-feira eles vêm aqui buscar. Ó. Então é isso. Agora sim tá na hora de ir pro meu serviço. Agora é sábado, gente. Quando eu tô começando a gravar isso aqui pra vocês. Tá um sol aqui, ó. Um sol pra cada pessoa, tá vendo? E aí já peguei a mangueira de lá. E vou dar uma lavada aqui antes de mostrar pra vocês. Porque, olha, tá bem... Tá com bastante areia, né, gente? Aí antes de eu mostrar direitinho o serviço pra vocês, vou dar uma lavada aqui. Deixem um like no vídeo, inscrevam no canal, gente. Olha que sujeira que tá aqui. E, lógico, mas, gente, sujeira que tá de obra. Olha que sujeira que tá de obra. Olha que sujeira que tá de obra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 eu volto, gente. Consegui aqui mais ou menos, gente. Ó. Vou ver agora se eu consigo arrastar, né? Você vem pra cá, viu? Fiz um passeio aqui, ó. Pra poder voltar ela pro lugar aqui. Consegui, ó. No lugar dela, gente. Olha a garota suada. Eu tava lavando o quintal ali também, gente. Beleza. É assim mesmo. Essa boleta não gosta de nada de sol, gente. Ela fica ali aonde tem sombra pra ela ainda. E aí já vou mostrando pra vocês, né? O que sobrou. Sobrou pedra brita, né? Lembrando que aqui já tinha pedra brita, ó. Mas ali tem areia também de outras obras, né? Que tinha mandado eu comprar. E aí depois ficou aqui esperando vir fazer outra obra. Não veio. E agora mandou comprar e ainda sobrou tudo isso aqui. Aqui, ó. É que eu joguei a areia pra cá. Mas aqui tem muito mais pedra pedra brita do que a areia. Viu o que sobrou? Viu, gente? Esses tijolinhos aqui também foi o que sobrou. Que mandou vir com o restante do aver que eu tinha lá na areia marinheiro. Mas mesmo assim ainda sobrou ainda. Certo, gente? É isso. Depois eu vejo o que eu faço com isso aqui. Mais material que sobrou, né? Mais importante que eu voltei lá a plantinha pra lá. E, gente, sobrou? Não, sobrou não. Isso aqui é a areia que eu tirei ali do fundo. Vocês acreditam? Pra não ir pro cano, né, gente? Coloquei ali na pazinha. Dei uma organizada aqui, ó. Coloquei as plantinhas pra lá. Porque a bicicleta não pode tomar sol, gente. O moço não é comigo porque ela fica tomando sol. O bicicleteiro. Falou que não é pra deixar ela ficando me pegar, tomar sol. Aí eu coloquei as plantinhas pra lá. Graças a Deus. Gente, eu não vou mentir pra vocês. É bem puta mesmo quando eu cheguei aqui que eu vi que eles tinham deixado ali daquele jeito, viu? Fiquei bem puta mesmo. Pode falar que eu sou reclamona, gente. Pode falar. Reclamo mesmo. Tá, querida? Reclamo mesmo. Fiquei chateada com a minha planta ficar no sol, gente. Mexe comigo, grão. Tapa na minha cara. Não mexe com as minhas plantas, não. Tá, querida? Aí, gente. Amanhã eu mostro pra vocês como ficou mesmo que eu ainda quero passar mais uma vez aqui a água porque ainda tem bastante areia ainda. E aí eu vou mostrar isso aqui pra vocês que no outro vídeo, né, vocês viram que precisou de comprar isso aqui, ó. Isso aqui é uma manta, né, gente? Ó. Uma manta, tá vendo? Que precisou pra colocar ali na divisa dos muros pra fazer um... Esqueci como é que chama o trem. Pá, pra fazer um... Pera aí. Pra fazer uma laje, gente. Usou uns três pedaços aqui, ó. E aí não usou mais. Tinha sobrado duas colunas mais essa daqui. Aí como vocês viram aí liguei lá na areia marinheira falei lá com eles aí eles deixou trocar porque isso aqui custou cento e noventa e cinco reais. Viu, gente? Então, pra eu não ter que comprar mais, né? As duas colunas que sobraram trocou por isso aqui. Ainda sobrou esse pedaço aqui de coluna. Depois tem que ver como fazer com isso aqui. Porque ali no quarto também tem uma rachadura. Talvez pode ser usado no quarto, né? Não sei. Não entendo. Mas enfim. Vou ver o que eu faço depois com isso aqui. Sobrou mais coisa também, gente. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Nossa, mas tá com areia aqui, gente. Lógico, né? A casa aqui tá até escorregando mais do que já tava mesmo. E aí sobrou também, gente, ó. Quatro sacos de cimento. Aqui tem três. E aqui tem mais um. Esses cimentos, como vocês sabem, não são meus. Foi a Elisa que deu. A parte da Elisa, né? Contei com a ajuda dela. Já falei pra ela também porque eu não tenho intenção nenhuma de ficar com nada que não seja meu, né, gente? Aí ela falou... Aí eu falei assim... Se você quiser deixar só um comigo porque eu vou dar um jeito de colocar o armarinho ali debaixo, né? Talvez precise. Porque até o Ellen já falou que tem que tirar ali, arrancar ali e depois talvez precise de assentar direito, né, gente? Porque aquilo ali não tá assentado. Tá só encaixado assim, sabe? Então talvez precise. Ou pra eu tá fazendo outras coisinhas também se deixar um aqui é ótimo. Aí vamos dar um jeito aqui nesse cimento de levar pra casa dela porque o Vegas, gente, já tava subindo aqui, ó. E vocês sabem que ali foi até ele, ó. Que mijando, mijando no armário. Então pra ele mijar aqui e acabar com isso tudo, é, ó. Um piscar de olhos. Enfim. Mas a Elisa já sabe. Ela vai vir buscar três aqui pra ela levar de novo pra casa dela e vai deixar um aqui comigo pra eu ver se eu vou precisar de alguma coisa pra colocar ali embaixo, né? E etc e tal, gente. Tá bom? Foi isso que sobrou da minha obra. Gente, já tá na hora de eu ir tomar banho pra eu sair vazada pro serviço. A mangueira eu não coloquei ela direitinho, não. Porque amanhã eu ainda vou dar uma outra lavada no quintal antes de mostrar pra vocês ainda porque ainda tem bastante areia no quintal ali ainda e eu quero mostrar ele direitinho pra vocês, gente. Ai. mas pelo menos aqui, ó. Enfim. Deu certo. Então é isso, gente. Agora eu vou tomar banho aqui, viu? Pra eu poder ir pro meu serviço. Gente, olha que lindo ficou essa imagem assim, ó. Vixe, ficou bonitinho mesmo isso aqui, né? Enfim, gente. Então é isso. Ó o pé de mamão do vizinho, viu? Tanto que tá com mamão. Vou tomar banho agora pra ir pro serviço, gente. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Aí já mostro pra vocês, já, viu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Deixa o like no vídeo ou se inscreve no canal. Não chove aqui tem dias. Essa semana não choveu aqui, gente. Milagre. Desde dezembro não ficava um dia sem chover aqui, mas agora ficou.